Sendo que vão te levar para tão longe O nosso amor vai chegar ao fim Sei que jamais tornarei te ver Devo tentar te esquecer E tu também esqueças de mim O meu destino sem piedade Trouxe tão tarde nos conhecer Depois de tanto amor construído Hoje esse mesmo ingrato destino Nosso romão se quer desfazer Na hora triste do nosso adeus Terei que sorrir apertando os seus dedos Não te preocupes mulher amada Sejas feliz em sua estrada Que o nosso amor guarda areia em segredo Do meu destino sem piedade Trouxe tão tarde nos conhecer Depois de tanto amor construído Hoje esse mesmo ingrato destino Nosso romão se quer desfazer Na hora triste do nosso adeus Terei que sorrir apertando os seus dedos Não te preocupes mulher amada Sejas feliz em sua estrada Que o nosso amor guarda areia em segredo Camisa do nosso chove A da 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 da